E como é que é pessoal? Estamos aqui de volta para mais um fantástico vídeo, meus amigos. E desta vez, estamos aqui a jogar The Crew Motorfest. Calma, que é a minha primeira vez neste jogo. Eu nunca meti as mãos no jogo. E estou a ter a minha primeira experiência com vocês também. Pessoal, daqui a um bocado, antes de mais nada, vamos ter a corrida do Japão. Aproveito para redizer que a Red Bull foi campeã de construtores e o Varsity Happen, provavelmente daqui a 15 dias, pode ser campeão com apenas 4 pontos. Ok pessoal, não me interessa mais nada, vamos partir para o Motorfest e let's go. Malta, eu sei que este jogo é bem parecido ao Forza Horizon, ok? Mas, e daí, não quero dizer que seja um mau jogo, muito pelo contrário, ok? Acho que o jogo está muito bacana, tudo aquilo que eu ouvi dizer, acho que o jogo está qualquer coisa. E eu estou bem bastante entusiasmado para jogá-lo convosco. Pessoal, eu vou fazer aqui as introduções todas dos menus e não sei o que, vai estar tudo ao meu gosto. Tem só que ir aqui francês, vai estar tudo de origem, ok? Vai estar tudo origensito. Vamos aplicar. E vamos continuar. Bom, maltinha, então isto é assim, resolução, temos desempenho. Eu vou deixar tudo de origem porque eu acho que isto não é interessante para aquilo que eu quero mostrar neste vídeo. Não vai ser interessante. Depois, mais tarde, eu vou alterar as coisas à minha maneira, ok? Bom, pessoal, então é assim, para começo de conversa, temos aqui os modos de dificuldade, ok? Que é uma coisa que se apresenta no The Crew Motor Fest, que não, mas que eu saiba, não se apresentava muito tanto no The Crew 2 e no The Crew 1. No The Crew 1 estou a falar sem saber porque eu não os vejo. É possível que também não tivesse esta opção da mesma maneira que tem aqui. Tem também o carro do Max Verstappen, o carro, o RP19 da Red Bull, que já foi campeão, ok? O carro diretamente já foi campeão hoje no Japão. Eram 6 da manhã a Red Bull estava a ganhar e daqui a 15 dias o carro pode voltar a ser campeão. Bora lá, não interessa. Bom, pessoal, tem assim, temos aqui os modos de amador. Pela primeira vez no volante, esta pré-definição oferece todas as assistências. Os seus adversários serão um desafio razoável, ok? Algumas assistências de direção ainda estão disponíveis em variações desportivas, aumentando o desafio. Os adversários são mais competitivos aqui no modo intermediário e temos ali o Supra, que é a coisa que não tinha no outro jogo. Bom, maltenho aqui. Aqui, em especialista, temos só para veteranos, o câmbio ainda é automático, mas maior parte da assistência de direção e está desabilitada, os adversários darão o melhor de si. Eu vou pôr padrão porque eu sou um jogador casual. Eu não sou nenhum expert, como vocês perceberam. Aqui, maltinha, eu vou aqui a importar os meus carros, ok? Embora eu sei que isto acho que dá para fazer ao longo do jogo normal, eu acho que dá para fazer à mesma. Mas depois eu vou fazer isso. Antes, vamos começar mesmo do zero, ok? Vou começar do zero, depois eu vou importar os carros em off, o que é que estará tudo de origem, ok? Então, mas antes disso, vamos passar aqui. Importar, traga os seus 59 veículos e todos os itens de customização compatíveis que possui da Cru 2 para da Cru Motor Fast. Começar do zero, inicie uma nova jornada em The Cru Motor Fast, sem nenhum veículo no Decor 2. Atenção aqui, que está aqui já a dizer, não se preocupem para quem está a jogar o jogo pela primeira vez. Se tem esta dúvida, eu vou já a responder. O próprio jogo também já está a responder por si mesmo, que é, você ainda pode importar a sua coleção mais tarde no menu de opções. Por isso, eu vou fazer assim, porque eu estou a gravar para vocês. Vamos lá, pessoal. Estamos aqui no The Cru Motor Fast. Estou ansioso, para vocês não terem a ideia, que eu gostaria de estar naquela para gravar este outro. Por acaso, nem tinha experimentado, estou a ter a minha primeira impressão convosco também. Pessoal, deixem aqui a likezão, compartilhem com os vossos amigos, ok? Subscrevam o canal, estamos com 222 subos no canal. Bora, estamos lá quase nos 230, por isso, estamos aí, só sempre a bombar. Muito obrigado. Bem-vindo ao Hawaii, todos. Olhe vivo. Estás no Motor Fast. Uma introdução lá bacana, não é? Eu acho que vou deixar a introdução toda do jogo, eu acho que a gente deve começar em breve. É o que me está a dar a cheirar, é isso que vai acontecer, não sei. Mano, para ser sincero, a cena que mais me animou neste jogo é um mapa, eu estou extremamente apaixonado por este mapa. Eu acho que eu gostei tanto daquilo que vivo, tenho muitas imagens do jogo. Temos ali a Fórmula 1, ok? Ok, ok. Então, ali já o carro do Verstappen, cortam ali. Estou ali já. O Moto QP também estará presente no jogo. Se percebem, é só um domínio. Está aí. É aí, corta. Não, não é a moto dela, é a pintura. Vamos lá. Estou muito contento. Vocês não têm ideia. Estão juntos, todos. Hora de foto. Ok. Esta é a maluna. Tenta no Havaí, velho. Aperte um comando. Ok, isto é o nosso avatar. Pessoal, eu acho que também no Decoro Motorfest tem agora a opção de vocês a qualquer momento poderem mudar o rosto do personagem. Por isso, já não têm aquela coisa que se passava no Decoro 2 que vocês não podiam. Isto era só chato. Só podiam alterar a roupa do personagem. Mas isto aqui mudou. E eu vou ser quem? Manos, eu não sei. Eu estou um bocado indeciso. Vou mexer-se na série. Este aqui é um bocado apanelerado, é verdade. Este bacana é um bocado apanelerado. De facto é, mas eu curti dele. Mas também curti deste bacana aqui. Manos, eu estou indeciso. Eu acho que eu vou mesmo por... Se calhar por este, porque é um gajo que tem jaquetas de cabedal. Tem cenas de fogo. E eu sou... Isto é uma gaja, não vejo. Eu não sei se é uma gaja ou se é um gajo. Mas eu vou por este aqui, que é mesmo só para... Para ter a certeza daquilo que estou a fazer. Embora este, como eu vos disse, dá para mudar à mema. Por isso, não era por ser algo... Uma cena assim, um bocado esquisita. Ok? Dá para mudar à mema, não se preocupem. Bom, mandinhos, aqui. É aquilo que vocês já conhecem. Eu não vou perder tempo com isto. Vou escolher o meu. Vou só dar aqui uma breve voltinha. Uma coisa rápida. Para vos passar a mostrar aquilo que realmente importa. Ok, Brosno? Por isso, vamos lá. É só um raparilha. Pronto, aqui tem uma espécie de uma pré-definição. Ok? Mas a gente, vamos fazer assim. Eu acho que vou com o de origem. Se querem que eu esteja sincero. Ou então, com este velhote aqui, também achei alguma piada, não é? Também curti mais ou menos. Por isso, acho que vou... Com este velhote aqui, também dá. A gente, vamos com esta jaqueta. Porque como eu já vos expliquei, eu sou extremamente apanhado por... Coisas de cabezal e essa coisa toda. Eu sempre achei boa da piada a isso. Portanto, eu tinha a grande fixação com isso. Que eu usava muito este tipo de roupa. Pessoal, como não era um bocado mais nu. Eu tinha o hábito de usar esta roupa. Não tanto agora, mas... Acreditem. Se eu tivesse isso, hoje em dia, eu usava. Por isso, eu vou fazer exatamente aqui da mesma maneira. Que estou a fazer aqui com vocês. Vai assim, pessoal. Animações do próprio personagem. Vocês podem, por aqui, o gajo a fazer algum tipo de ação. Não sei se isso vai aparecer na corrida ou uma treta qualquer. Aqui o símbolo de vitória. Ok, estão a ver. O símbolo de vitória. Ah, eu conheço esta coisa. Gostei. Também achei a piada. Mas eu acho que vou... Vou por este. Só naquela. Após, pessoal. Vai ser esta aqui. Ups. Ups. Ah, chete. Vai, vai. Deixaram-me. Sério que eu voltei para... Ah, calma. Já dá? Pessoal, eu não sei se acabei de fazer porquê ou não. Eu acho que me conheci em qualquer comando. Mas se eu fiz, também não há problema. Porque no próximo vídeo, futuro aí no canal. Eu já vou aparecer com o outro nexo, se tiver feito a chamada cajada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só olhar aquele clássico de ali. Não sei se vocês conhecem aquele carro, mas aquele carro é de um filme bom é conhecido. Eu nem preciso dizer qual é o filme, para vocês olharem para o carro, para se vocês chegam lá todos. Vamos lá. É um sério, futuro. Pessoal, não se preocupem. E os da Cru, deste jogo, vão aparecer neste canal. Eu prometo que vou fazê-lo. Porque eu não fiz do outro, mas prometo que vocês vão trazer com alguma frequência. Eu também não quero amassar muito, mas vou trazer com alguma frequência o vídeo da Cru Motorfest. Aí, olha o superzão. Este carro é um bocado muito bonito. Eu vou mexer assim, se eu... Ah, mas vamos logo com ele, mas... Oh, está a ficar aqui com ele. Pessoal, eu sei que vocês vão dizer... Ai, e esse irmão? Isto parece com o Forza Horizon. É verdade. É verdade. Mas... Com o Forza Horizon, está um baita de tudo. Porque eu estou a gostar. Estou a fazer para a primeira vez. Made in Japan, é a forma de experimentar a cultura japonesa. É onde o Tarback tem a primeira pessoa, depois aquilo adoro. Do mountain peaks to city streets, this neon journey is not one to miss. Está um gameplay. Está bom. Está bom. O volante vira fixe. Ok. Aqui há algumas coisas que no Motorfest, infelizmente, foram muito aprememoradas no final da Pro2. Mas os coelhos, é que eu não estou a ver eles funcionarem, não sei se tem a ver com alguma coisa. O que é que eu estou a ver com alguma coisa? O que é que eu estou a ver com alguma coisa? O que é que eu estou a ver com alguma coisa? O que é que eu posso dizer da própria gameplay do jogo? É uma gameplay muito fácil, ok? Em termos gráficos, o jogo está lindo e diz, eu não tenho qualquer queixo. Eu tenho que ficar a apontar. O jogo está muito bonito. Ainda vocês não se vão liberar de uma coisa que era óbvio, que é os carros. Os carros exclusivos, ok? Para quem ia ter que comprar o plástico e essa coisa da toda. E para quem não tem os carros exclusivos, pronto. Provavelmente vai poder fazê-los com o mesmo modelo do carro, só que tem lá aquela mudança que vocês só conseguem se vão pagarem para o carro. Não sei o que eu estou a explicar. Isso sim já estava presente no decorativo. Por isso não mudou, mas deve ser algo recorrente que a Ubisoft não vai reabdicar de tirar. Ok. Agora vamos para uma cena de Rallycross. Parece? Não é Rallycross. Já vou perceber o que vai ser. Vocês já sabem o que é que isto me lembra mesmo? Esta introdução. Era a primeira introdução do Forza Horizon 2. Não sei se vocês estão se lembrados. E também o próprio Forza Horizon 3. Eu também tinha muito visto. Mas o Forza Horizon 2 tinha aqui uma cena parecida e que bem. Acho que o 3 também tinha estas introduções que nós jogávamos. Porque eu não joguei, mas eu digo. A isla se torna o seu lugar. A total de liberdade se torna o seu reino. Não, não. Não, não. Vai bater. Não está mal. Não está mal. Não está mal. Claro. Claro. Esta seria dos espelhos. Está um bocado esquisita. Está ao sério. Não sei porque é que os espelhos não estão totalmente visíveis. Não estou a perceber o que é que é isso. Ok. Mas, cuidando disso, estou a pensar em mim. Pessoal, eu estou a falar com o Forza Horizon 2. Já passou no canal. E ele disse que os espelhos são mesmo assim. Por isso, pode até ajudar alguma coisa. E, se calhar, é mesmo para a sincera. É claro. Vamos buscar o outro lado. 4x4s, pickups, quads. Você está dando toda a chance de ir fora do caminho morto. Vamos embora. Está muito fixe. Fala a sério. Fala o que está. O mapa é bonito. Para mim, digo-vos isto. Isto foi um ponto muito forte do Motor Process. Para mim, até agora, foi um mapa. Porque, sinceramente, está de curar por tudo. Como estamos. Mas, a próxima playlist é sobre a competição. Ou será? Ou será? Eu vou terminar tudo. Óbvio. Curta. Curta. Olha o que está aí. Ok. O som dos fórmulas está um bocadinho melhor. E, até dá algum agravo para os fãs. Que desapeio. Ok. A jogabilidade também está diferente. Já estou percebendo que está mais... Mais realista. Pessoal, eu depois vou fazer um vídeo à parte. A mostrar-vos o carro do MasterCard. Talvez eu vou ter que comprá-lo. O que o MasterCard é construído em torno de corrida para o topo. É um brilho de competir. Mas, também, é sobre escolhas estratégicas. Decision-making, sob pressão. Estou agora aqui a reparar. Quando temos de chegar-se de novo. As pistas estão até mais engraçadas. Vou ser bem honesto. Estou mais criativo. Eu não fui às motos. Isso é... What? A sério? Fia muito fixe. Estou a curtir. Estou a curtir. A brava do motos. Ter box. Estes temos tudo. Está muito difícil. Aconselho-te. Como que eu posso falar aqui do painel do próprio carro. Fundo... Falso da Fórmula 1. Fórmula de coisas que eu vou assim chamar. Você sabe que a Fórmula 1 um dia vai ser assim. A WeSoft já está a dar... Já está a dar assim... Umas breves... Ideias à Fia. Para aquilo que vai ser o futuro. O que é isso? Ficou bom ser o campeão Mas então? Eu tenho que ir à escola Vintage garage Uma playlist para o verdadeiro car aficionado Estas caras? Não é só sobre o look Ou a nostalgia Obrigado É como essas coisas conduzem Como se sentem, como se levam Foi bastante desafio Na melhor maneira possível Outra de algumas sombras e tudo Quando você terá uma chance de pegar esses venerobos Para uma espécie Essa é a poder de Vintage garage Eu como eu vos disse Eu recomendo-vos mesmo a comprar aninhos Diz que no série de... Perdão No série de edição mais cara Recomendo-vos a compararem o motor fast Porque acho que vale o mesmo a pena Para uma malta que está a torcer o nariz Acho que não vale a pena torcer o nariz Como vocês também acho que já perceberam É que o velocímetro ali do lado é outro Eles até ao trabalho se deram De fazer um velocímetro Clássico para este carro Porque cobram Isto acontece por causa das categorias De clássicos Vão ter estes velocímetros As outras categorias Os velocímetros vão ser diferentes Agora, tem um problema aqui É que o copyright vai aparecer de certeza No canal E eu não quero Não sei se o vídeo vai ou não Vai O famoso Alien Espero que não Eu espero mesmo que não vá Eu espero mesmo que no YouTube Não faça das vezes Porque iria estar gás sinceramente A vontade de gravar isso Não sei Depois também vou alterar algumas coisas Também foi o meu Não sei Claro 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 que eu também vou poder tirar as dúvidas Ok, para da hora a gente Vamos De um senhor Lamborghini Não sei lá Não sei aí Isto é o que? Um revolto Um velto Agora Um velto Eu vou falar a bué em cima do vídeo Para ver se isto não Os desenhos mais reconhecáveis De existência À sua disposição Não sei Eu não sei E o mal para a senta Está mesmo Está lá sério Está o outro? Está o outro? Mesmo os próprios interiores dos carros Na minha opinião Estão mesmo bem trabalhados Está uma coisa bem feita Não sei E acho que Não expliquei Para a malta que está a torcer o Maripode aqui no Motor Fest, eu acho, na minha opinião, ou atenção pessoal, que não vale a pena torcer o Maripode, mesmo que não compre a edição mais cara. Para a malta, experimentei o justo, porque eu estou a aconselhar-vos, porque eu estou a gostar, e para a malta que diz que isto é um Forza 2, é um Forza Horizon, pronto, é verdade, é, isto aí é uma cópia de Forza Horizon, mas é uma cópia bem feita. Nós temos que ver uma coisa chamada o que é uma cópia mal feita e o que é uma cópia bem feita, na minha opinião, isto, eu vou chamar, pessoal, eu não vou chamar isto de cópia, eu vou chamar isto de inspiração ao Forza Horizon, ok? Eu vou chamar este jogo do Motor Fest de uma inspiração ao Forza Horizon, porque é o que ele é, eu vou estar a ser sincero, é o que ele é, mas ganhou e conseguiu, pelo menos para mim, alcançou o objetivo dele, por mais, por mais inspiração que tenha tido, porque está na cara, né? Mas é um jogo muito bom, o ambiente, o sítio onde o que se passa, lá vai, não sei o que, o pessoal está, é pá, não é, está lá, não é, e então eu vivo do mesmo assim, está lá, ok? Olha, o que é que nos vai acontecer, não sei, não, eu não vou pular catecinos nenhum, mas acho que não vale a pena, se calhar até é para pular, eu não sei se é ou não é, mas já me apareceu ali a opção, já me desapareceu a opção, é porque isto já vai mudar. Eu já ouviu? Bem, estes, eram apenas a ponta do iceberg, mas temos que ir passo a passo, seguem-me! Olhe por aqui, isto é o que é tudo, caras, bicicletas, caras e boas! O Skylightzinho, aquilo é um Mazda, um RX-7, um RX-8, acho que é um RX-7, estava bom. Lair, customizem a sua carreira. É um buffet de cultura. Continua. Nós vamos ser a estrela do show. O seu carro, claro. Vamos, é hora de mostrar o meu carro, não é? É hora de mostrar o carro, não é? Exatamente, exatamente. Vá, toca a mostrar o carrinho, vá. Vamos ver, pessoal, vamos ver. E após esta introdução, oh, vai embora. Takara, você é um assistente de AI pessoal. Quando em dúvida, você sempre pode confiar em ela para te guiar. Ok, pessoal, eu vou falar agora, antes da Bacana voltar a falar. Aqui temos um Z4, aliás, é um M4-1, ok? Que é um Z4, é um carro bem conhecido da BMW. O carro é lindo, como tudo. Pessoal, se quer, é uma porra de um animal Z. Pessoal, olhem aí o... O sítio que eles fizeram para pôr os carros. Olha que bonito que isto é. Calma, não brinquem. Aqui temos, pessoal, um Honda, não é gravado. O nosso Honda bacanudo. E temos, chamado, um Mustang, novo. Isto é um GT, ok? Este é o... É o Ford GT. É o Mustang. É o Mustang. E agora, o que é que eu vou escolher? Não sei. Não sei o que é que eu vou escolher. Mas eu acho que... Pessoal, eu estou entre o próprio BMW e o Mustang. Porque ambos os carros são muito bonitinhos. Olha ali o interior do Mustang. Eu acho, meus amigos, que vou pelo... Pelo Mustang, ok? Estava-se mesmo a ver que eu ia pôr este carro. Estava-se mesmo a ver. Deixa-me só dar mais um olhinho. Antes de subir mais. Bom, mas vamos aqui. Já escolhi. Vamos pelo... O Z4. Também gosto bastante deste carro. Estava ali entre o Mustang e o Z4. Mas depois lá, lá mudei dizer na hora. E este vai ser o nosso carro. Não sei como é que a gente está do tempo de vídeo, sinceramente. Estamos bem. Estamos com... 22 minutos de vídeo. Está ótimo. É o que todos queremos mostrar. Fizemos um tutorial para o tempo. E estamos aqui nós. A olhar para o carro derretidos de... No caso, eu sou o Caara. Deixe-me ajudar a escolher uma lista. Ok. Ok, pessoal. Estamos aqui. Isto aqui é para nós escolhermos... Se calhar a primeira fase do jogo, digo eu. Mas eu vou deixar isto. Eu agora vou jogar em off, eu já fiz aquilo que queria ter feito convosco, ok? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, deixem aquele mega like. Eu agora vou jogar em off, obviamente, mas eu vou trazendo vídeos ao longo do tempo. Eu vou trazendo vídeos do Akronomotorfest, como eu prometi. E acho que vai valer a pena, acho que vocês até vão curtir imenso do jogo. Porque eu estou a gostar e não é pouco, ok? Vamos ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já está bem, deixem aquele mega like. Partilhem este vídeo que vai sair hoje, no dia da corrida do Japão. Vai sair hoje o vídeo do Akronomotorfest e amanhã vai sair F1 23, ok? Vamos ficar por aqui, até o próximo vídeo. Deixem aquele mega like, um grande abraço e tchau.